E aí galera, beleza? Vamos continuando com a série de Fallout 3 na DLC Point Lookout. Bom galera, então é o seguinte, eu acho que tem só mais uma Quest aqui, que se localiza em Mansão Blackhaw, aí no título do vídeo já está o nome certo da Quest, eu não me lembro agora o nome dela, mas vamos até a mansão aqui para habilitar essa Quest. Nossa, como é que eu levei um hit, que nem estava perto dele. Você descobriu Mansão Blackhaw. Nossa, como é que eu levei um hit, que você está fazendo na minha casa? Bem, a mansão Blackhaw não é abandonada, ainda não. Pelo menos tem a vontade de vir falar com seu próprio... Bom, bom, as pessoas devem ser capaz de sentar e ter um discurso civil, o maior dos nossos artes perdidos. Você acreditou? Eu estou feliz que você pensei assim. A conversa é apenas uma das virtudes que nos separam dos cretins, como aqueles Swamp Folk. O Swamp Folk, quem, eu deveria mencionar, escondido com um livro... é relacionado a um livro maligno, só que a gente tem duas opções, ou a gente traz para ele esse livro e tem um outro lugar que a gente leva ele para destruir. Ele paga mil tampinhas se eu trazer o livro. Os imbecis que o roubaram, acreditam que ele tem poder. Os imbecis que o roubaram, acreditam que ele tem poder. Tem um lugar em cima do lado da porta, no baço de uma casa ruinada. Eu acho que você vai encontrar lá. Ok, o coração negro de Blackhaw, é o nome da Quest. Então é o seguinte... Eu preciso recuperar o livro da família Blackhaw da área de rituais. Fica aqui ó, o último ponto que falta eu descobrir. Agora vai vir uma mulher aqui agora. Aqui ó, a Marcela. Eu preciso saber... Obadiah te enviou em busca de uma... Eu pensei assim... Escutei-me muito cuidado, filha. Você não precisa. Esse livro é conhecido como a Krivbekne. E é uma coisa de propósito mal. Sim, a Krivbekne. A família Blackhaw tem uma longa idade. Ela foi perdida para eles há muito tempo. Mas ela tem um caminho de volta para o ponto de vista. E Obadiah busca reclamar... Eu não posso te promete dinheiro. Mas eu tenho algumas suprimentos médicos que eu posso compartilhar. Por favor... Então é isso. Se eu recuperar o livro eu levo para o cara ou eu levo para a Marcela. Eu vou levar para essa mulher aqui. Que eu acho que é o jeito certo de concluir essa quest. Essa mulher aqui ela se localiza nesse local ó. Aqui ó. Dove Delta. Então vamos lá. Primeiro passo é recuperar o livro. Vamos lá. Vamos lá e aí... Certo. Vamos lá e aí. Estão mais chão dela. É o que as pedas estão esperando ali. Temos mais caras da vida. Assim... O que é Ivan? é aqui que lugar sinistro em mano é pra cá em temos um steam pack aqui faca de ritual e aqui é o livro púlpito cerimonial ok então agora eu devo devolver o livro para o cara da mansão ou para marcela aí vem inimigo foi desarmado pegar essa escopeta aqui aqui eu não desci pô essa arma aqui tá boa mano nossa que loucura mano vamos vazar daqui nossa o cara tava com um rifle de chumbinho essa aí foi nova pra mim ok então vamos levar lá pra ah não eu falei errado disse que era aqui em Dove Delta que ela fica não ela fica aqui ó posto avançado de alívio de desastres uuuh cara esses aqui eram fracos caramba meu granada de plasma em acho que é aqui acho que é aqui morra ladrão mataram ela ultimas palavras de marcela atacaram ela enquanto ela dormia ah vocês viram mano eu preciso fazer uma peregrinação para wasteland ó na capital no caso no jogo base né procure um lugar chamado procure um lugar chamado Dunwich ah o prédio amaldiçoado o prédio amaldiçoado de Dunwich dentro está um obelisco ele se já é algo maligno ele vai consumir o livro basta pressionar o livro em sua superfície eu tenho que encontrar um obelisco dentro do prédio de Dunwich ah peguei farinha nossa ela já está morta por que que eu perco o carma aí mano então é isso aí galera vamos sair daqui vamos para Washington de novo aqui está a mulher ó essa mulher aqui que tirou a cicatriz da minha cabeça ó ela que ficava localizado aqui ó nesse local ó catedral arque dovo depois que eu matei aquele cérebro né ela deixou de ser manipulado ah era o cara do barco comando ele fazia cirurgias amadoras em troca de frutas punga então foi esse desgraçado desse barca que tinha feito essa cicatriz em mim o cara guardava a massa cinzenta cara do cérebro das pessoas que ele fazia cirurgia ah agora eu ando de graça hein legal cara extraordinário desse cara aqui mano onde é que está a sala dele aqui ó esse cara merece morrer mano me atacou barqueiro de merda ó mas desgraçado olha aqui mano massa cinzenta ó massa cinzenta ó do cérebro das pessoas olha que ele tirava ó que desgraçado hein mano pedaço de cérebro familiar ó ó por alguma razão você sente uma terrível sensação de perda como se você estivesse olhando para um nódulo familiar de matéria cinzenta pegaram porra meu peguei recuperei meu pedaço de cérebro tá aqui ele ó ele não pesa nada e ele não vale nada ah não vou deixar meu cérebro para trás não mano desgraçado fez lobotomia em mim hein beleza hora de vazar daqui vamos ver o que vai acontecer agora tá aqui a mãe dela ó Caterine sim obrigada muito e agora que ela tem este boat e carregando este dez frutas pungas refinadas adicionado e trezentas tampinhas ok meu trabalho aqui tá concluído então agora vamos para o edifício Dunwich não tá marcando nada hein mano tá aqui tem duas setas marcando porém parece que tá meio bugado isso aqui bom galera descobriu o local ok mas para facilitar para quem estiver fazendo essa quest também eu vou fazer desde o início eu voltei o save aqui então entrando no edifício Dunwich bom agora a gente vai seguir adiante a gente tem que entrar nessa porta aqui ó sub subcâmeras virulentas vamos até lá esse lugar é que ele engana bastante um labirinto acho que é aqui embaixo na verdade não era essa porta aqui que eu queria entrar mas acho que essa aqui também dá essa aqui acho que dá também na verdade é essa aqui que eu tinha que entrar eu falei errado mano o que tinha de necrótico aqui dentro era coisa de louco eu já tinha limpado esse prédio que antes de entrar na DLC de Point Lookout tem que entrar aqui ó esse aqui é um dos lugares mais escuros do jogo nossa tá aparecendo um negócio bizarro ali mano acho que é aqui mesmo que eu tenho que ir pra cá ó e ai dizer tem uma radiação doida aqui bom aqui E aqui aqui ta o obelisco nossa tinha deixado um para trás pressionar o Kreev Bekney meio estranho falar esse nome, meio difícil pronunciá-lo contra a superfície do obelisco caralho, ganhei karma o livro foi totalmente destruido vocês viram a chama que largou o livro quando ele foi destruido aqui tem munição nossa, quebrou a fechadura forçando com 85% de chance então é isso galera concluída a missão perdi as mil tampinhas mas eu fiz do jeito certo o jeito bom eu ganhei karma por destrui-lo então é isso ai assim se termina então a ultima missão da DLC de Point Lookout fica faltando então a missão de Mothership Zeta alguma coisa assim eu acho que é Mothership Zeta só que eu não instalei a tradução ainda a partir da próxima parte a gente já ingresso nessa DLC eu vou ver se essa DLC tem tradução e na próxima parte a gente ingressa ai na DLC beleza muito obrigado a todos e falou e aí e aí e aí e aí